Música 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 A CIDADE NOVA A Rostar, a Rostar da Rostar. Oconi! O que você está fazendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Když to se dám tady problém. Se řadíme se a jdeme zpátky do tábora, nikdo nešlohnul korunu, jdeme ho zabít. Támko. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.